Olá, queridos pais ou responsáveis por alguma criança que precise fazer alguma atividade escolar em casa, ou porque a professora pediu como lição, ou porque essa criança está em educação domiciliar devido à quarentena. Eu sou a professora Mayara Rodrigues e gostaria de passar para vocês algumas dicas de como você pode corrigir as lições do seu filho, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica foi inclusive uma dica que eu já dei em um outro vídeo aqui do canal, que deve estar o link aí em algum lugar da tela, que é comunique-se com a professora do seu filho, pessoal. Porque às vezes a professora, ela quer ter essa função de corrigir, de acompanhar o progresso do seu filho através das lições, de dar os feedbacks, né? Então comunique-se com ela, veja o que ela quer que você faça, qual é a postura que ela quer que você tenha, tá? Porque o que acontece muito, até em tempos de escola normal, é a criança apresentar um tipo de produção na escola, daí a professora manda uma atividade para casa e a criança retorna com uma atividade com nível bem mais acima do que geralmente ela produz em sala, tá? Então assim, não façam as atividades pelos filhos de vocês, ok? E pergunte para a professora qual é o tipo de postura que ela quer que você tenha. Bom, dica número dois. Toda vez que você for iniciar uma atividade com o seu filho em casa, é interessante que você pergunte para ele o que é que tem que ser feito, qual é a tarefa que ele tem que fazer. Não é, a pergunta não é, você entendeu o que é para fazer? Não é essa, porque ele vai responder sim ou não. A pergunta que você tem que fazer é, não é nem pergunta, você tem que pedir para ele verbalizar o que ele entendeu que é para ser feito. Daí ele vai dizer, ah, tem que ligar os pontos, ah, tem que pintar o desenho com cores variadas, ah, tem que circular os animais domésticos. Então ele vai verbalizar o que ele tem que fazer, né? Dessa forma você acaba fazendo uma correção antecipada. Por quê? Porque quando ele estiver realizando a atividade, se ele estiver errando tudo pessoal, é por quê? Não é porque ele não entendeu o que ele tem, não é porque ele não entendeu a instrução, é porque ele não entendeu o conteúdo. São duas coisas distintas, né? E aí nesse caso a professora vai ter que entrar com estratégias pedagógicas, ok? Então, faça isso. Faça com que ele verbalize o que ele tem que fazer antes de começar a atividade. Ah, mas eu pedi para ele verbalizar e ele falou que não quer fazer atividade. Bom, se ele não quiser fazer atividade, isso já é assunto para outro vídeo, porque são outras estratégias que você tem que ter neste caso, né? E aí deixa de ser o assunto correção, e a criança não quer fazer. Então eu vou gravar um outro vídeo que te dê dicas de como proceder quando o seu filho não quer fazer atividade, tá bom? Dica número 3. O que é legal, gente? É legal que quando você estiver naquele momento de atividade com a sua criança, principalmente no início, ou até mesmo no decorrer da atividade, você faça modelos para ela. Então, a atividade está falando para ligar os pontos. Liga 1, 2, 3 e deixa ela continuar, sabe? É para fazer uma pintura em um desenho. Pinta lá um cantinho para ela ver os limites do desenho e tudo mais. Ela vai ver você fazendo e ela vai fazer igual, ok? Então, ensine pelo modelo, né? Corrija pelo modelo, ok? Dica número 4. Autocorreção, pessoal. Essa é uma dica muito legal que nós, professoras, usamos bastante em sala de aula. Antigamente, né? Em épocas que o ensino era bem tradicional, quando a gente errava, isso quando eu falo a gente, eu também, porque eu tive esse ensino mais tradicional. Então, se você errava, a professora era capaz de te expor, era capaz de chamar você de burro, a professora era, né? Enfim, não julguemos porque era outra época. Hoje em dia, ninguém faz mais isso. Ou deveríamos, né? Então, geralmente, a gente faz com que a criança se autocorrija, usando algumas perguntas. Então, por exemplo, ela tá fazendo ali atividade, a atividade era pra ela circular animais domésticos, e lá na folha de atividade tem vários animais de todos os tipos. E ela tem que só circular os domésticos. Aí ela vai lá e circula um leão. Selvagem, não é doméstico. Errado, né? Ao invés de você falar, tá errado, o leão é selvagem, você pode perguntar pra ela, filho, vamos revisar aqui essa atividade no final, né? Vamos ver. Olha, mas, nossa, mas será que o leão é doméstico? Será? É uma ótima palavra. Por que o leão é doméstico? Não entendi. A criança te explica. E na hora que ela for te explicar, ela já vai cair na real, entendeu? Que não. Que ela errou, né? Agora, se você perguntou e ela continua dizendo que o leão é doméstico, ok, deixa, você fez sua parte, tá bom? Então, será, por quê, né? Perguntas que façam com que ela te explique o porquê daquela decisão dela de circular ou de pintar ou de, enfim, ligar, tá certo? Então, isso é uma dica muito legal. Perguntas que façam com que a criança se autocorrija, tá? Quinta dica, pessoal. Feedbacks, tá? Feedbacks positivos e construtivos. Como eu disse, antigamente, a correção era muito expositiva, negativa, né? Até hoje, nós, dessa geração, carregamos alguns traumas por conta disso, né? Falar em público, enfim. Por quê? Por causa disso. Então, tenha em mente que o seu feedback, se você for dar um feedback pro seu filho, que sejam feedbacks construtivos, tá? Então, geralmente, a gente usa a técnica do quê? Comece com um elogio e depois dê uma sugestão, ok? Então, você pegou aquele desenho, aquele... Nossa, ele rabiscou tudo. Meu Deus. Você vai falar, nossa, mas o seu desenho tá feio. Você vai... Ai, nossa, mas você deveria ter caprichado. Nossa, como você é relaxado. Não, você não vai falar isso. Você vai começar com um elogio, do tipo... Nossa, legal, filho, que você conseguiu acabar a atividade. Que tal, da próxima vez, a gente ser um pouquinho mais caprichoso? É diferente. Gente, então, esse tipo de fala que você tem que ser... Que você tem que ter com o seu filho, né? Valorizando algo e sugerindo outra coisa, tá bom? Bom, seis. Vamos lá, dica seis. Gente, se vocês perderem a paciência, porque é normal, somos todos humanos, interrompa a atividade, pause, ou simplesmente não fale palavras negativas ou não xingue. Eu sei que parece besteiro o que eu tô falando, mas acontece ainda, gente. A pessoa, quando ela tá impaciente, né? Ela é capaz, sim, de acabar fazendo xingamentos pra criança, falando coisas negativas, fazendo julgamentos negativos. Então, assim, se você tá estressado, se você já perdeu a paciência, cancela, aborta a missão, tá? Retoma ou nem faça. Manda aí o feedback pra professora de como foi aquela atividade, se foi caótico ou não. E isso que é importante, entendeu? Você também tem o seu limite. A criança tem o limite dela, mas você também tem o seu limite. Então, não se julgue, não se culpe, tá? Simplesmente, pause. Pause, tá bom? Bom, essas foram as dicas, pessoal. Não quero que os vídeos fiquem muito grandes, mas espero que vocês gostem e espero que essas dicas ajudem você e o seu pequeno ou pequena. Um beijão!